Olá, eu sou a professora Carol do quarto ano E. Na nossa turma nós aprendemos matemática experimentando. Você quer conhecer um pouquinho do nosso projeto? Você sabia que a matemática tem os seus conteúdos divididos em eixos? Números e operações. Geometria. Grandezas e medidas. Probabilidade Estatística. Algebra. O estudo de ângulos e frações envolve mais de um desses eixos. Ande três passos para frente. Vire um quarto de volta para a esquerda. Ande dois passos para frente. Vire um quarto de volta para a direita. Ande três passos para frente. Vire um quarto de volta para a direita. Ande cinco passos para frente. Você sabe aonde podemos encontrar ângulos retos? O ângulo telhado da casinha é maior do que o ângulo reto. Você sabe como esse ângulo se chama? Eu sei. É o ângulo obtuso. Mas qual é mesmo o ângulo menor que o ângulo reto? Ah, esse é fácil. É o ângulo agudo. Estudar ângulos e frações é muito importante para o nosso dia a dia. Por exemplo, ver as horas de um relógio, cortar um pedaço de pizza exatamente igual para todos, ou se não, ver uma receita de bolo. Ah, mas também tem a parte divertida. Quando nós aprendemos os ângulos, entendemos o que significam as manobras de skate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.